Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao comparativo do VK World S8 vs o Ronton S9 Plus, então vai para o vídeo. Do lado esquerdo temos o VK World S8 e do lado direito temos o Ronton S9 Plus, ambos rodando o Android na versão 7.0. O VK World S8 possui uma tela de 6 polegadas de resolução 2160x1080, usando a tecnologia IPS e a proteção Gorilla Glass 4, o PPI é 402. Já o Ronton S9 Plus possui uma tela de 6 polegadas de resolução 1440x720, usando a tecnologia IPS, não possui nenhum tipo de proteção na tela e o PPI é 269. O processador é o mesmo nos dois, se trata do MT6750T, fabricado pelo MediaTek de 8 núcleos, sendo 4 de 1.5 GHz e 4 de 1.0 GHz. A GPU é a Mali T860 MP2. Aqui acontece um fenômeno muito interessante no quesito câmeras, pois eles possuem os mesmos sensores. Sony, traseira e frontal. A traseira possui 16 megapixels com uma auxílio de 5 e a frontal 13 megapixels nos dois. Traseira, somente ela possui o flash nos dois aparelhos e também a Lagave 1080p a 30fps. Memória RAM 4GB por 2, VK World possui 733 de frequência e o Ronton S9 833, tipo DDR3, numa memória interna de 64GB para os dois aparelhos, expansível até 128. Os dois aparelhos possuem o esquema de baia híbrida, ou seja, dois chips ou um chip de operador e um cartão SD, Bluetooth 4.0, Wi-Fi BGN 2.4 GHz para o VK World S8, Wi-Fi BGN 2.4 e 5 GHz por Ronton, GPS e GPS e GLONS nos dois, 4G que funciona no Brasil nos dois aparelhos, Type-C para o VK World S8 e Micro USB 2.0 para o Ronton S9. Na parte de sensores, o VK World S8 possui sensor de luz, proximidade, acelerômetro, giroscópio, bússola e o biométrico. O Ronton possui sensor de luz, proximidade, acelerômetro e o biométrico. A bateria do VK World S8 possui uma capacidade de 5.500 mAh, fabricada pela Samsung, com uma entrada de energia de 9V 2A, possui quick charge e a bateria não é removível. Já a do Ronton S9 Plus possui uma capacidade de 4.050 mAh, fabricada pela Ronton, com uma entrada de energia de 5V 2A, possui quick charge e a bateria não é removível. Na parte de design, botões virtuais nos dois aparelhos, corpo em metal e vidro para o VK World S8 e corpo em metal e plástico para o S9, alto-falante na parte de baixo nos dois aparelhos, preto e azul para o VK World S8 e tem a versão prata para o Ronton S9 Plus. O peso do VK World S8 são 248 gramas e o S9 207 gramas. Chegamos então a parte de preço e custo-benefício do celular, vale lembrar que essa nota é obtida a partir da nota do VK World S8, está sendo encontrado por R$ 550,00 nos links da descrição e do comentário fixado, e uma nota de custo-benefício de R$ 75,00. Já o Ronton S9 Plus está sendo encontrado por R$ 500,00 com uma nota de custo-benefício de R$ 82,00. Chegamos então a parte que define quem ganhou, quem perdeu, ou no caso desse vídeo, empate. Começando no quesito tela, o VK World S8 ganhou porque ele possui mais resolução e possui uma proteção na tela, coisa que o Ronton S9 Plus não tem. Processador e câmera deu empate, já que se tratam dos mesmos em ambos os celulares, tanto os sensores da Sony quanto o processador da MediaTek, nos dois celulares são os mesmos. Quesito de memória RAM e memória interna, o Ronton S9 Plus ganhou porque a frequência da memória RAM dele é um pouco maior e isso dá um ganho de velocidade nas aplicações. Conectividade deu empate. Bateria, o VK World S8 ganhou porque além de ter uma capacidade um pouco maior que a do Ronton S9 Plus, ele possui uma bateria fabricada pela Samsung, o que dá um pouco de credibilidade ao aparelho. Mas infelizmente o VK World S8 perdeu no quesito custo-benefício, ficou ali bem perto do Ronton S9 Plus, mas infelizmente ele perdeu o que deu dois pontos para cada lado. Mas me diz aí, você que decide, qual dos dois você compraria? VK World S8 ou Ronton S9 Plus? Responde aqui no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dos dois vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas então foi isso, se você curtiu a comparação do VK World S8 versus o Ronton S9 Plus, deixe que ele like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook onde rola cupons de desconto e também eu tiro dúvidas sobre celulares que aparecem aqui, o link vai estar aqui na descrição. Mas então foi isso, valeu, falou e até a próxima. E até a próxima.